Música Música Paralho, 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 Paralho... Paralho, Paralho! Partiu, pesado! batorébio! Vai-se até o lanchamento, mano... Viu, cara? Aí, aí. Vamos dar muito podido ainda, no chão dele. Vai-se até o batorébio! Que lanchamento é esse, cara? Tá filmando isso, Ju? Não tá passando é nada, né? Mas só dá dudinho, batalha assim, ó. A porrada tá estancando. E aí, Júlio, é o Júlio, é o Júlio. E aí, Júlio, é o Júlio! E aí, Júlio, é o Júlio! E aí, Júlio! E aí, Júlio! Caraca, Fábio, tem como trocar aí não? E aí, Júlio, é o Júlio! A bola tá marcando o Fábio, pô! Porra! A luta derrubando a luta a desenvolver a parada, né? Por isso que eu tô falando, ela tá perdendo o futebol. Claro, espira, novela, pô! É vida real, não, tá? Não, não, cara! O cara vai perder o cliente, compadre! É ruim que nem precisa deixar ele viver no futebol. Se você não fosse que eleva, pô! Se você não fosse que eleva, pô! Não fosse que eleva, pô! Não fosse que eleva, pô! Não foi que eleva, pô! Uma mulher, pô! Uma mulher, o rapada dela não quer perder a bocado, né? A outra que tá ajudando ela até! É! Tem que se amarrar, cara! Tá, valeu! Ela domina o meu, uma parte dela! Ah, eu sei, mas eu sei! Mas tu me imagina que ele tá fazendo problema? Ela fez uma coisa assim… Eu sei, mas é um negócio a gente olha… É, não é uma roupa! A intenção! A intenção é que eleva! Que pra prender a minha mão. Pra prender a minha mão. Pra prender a minha mão. Três, 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 três... Pra prender a minha mão. A minha santa ficou montada, a parada é essa. E ela veio pra limpar? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Fui, muro lá A cama 9 e 12 9 e 12 A cama 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 9 e 12